Está no ar a primeira edição do Jornal do Rally, uma janela que a Açores TSF abre diariamente sobre a 44ª edição do SATA Rally Açores. De hoje até 7 de maio, nove edições do Jornal do Rally darão conta de tudo o que diz respeito à prova micaelense que entra agora para a alta roda dos rallies mundiais. O Jornal do Rally integra a ampla cobertura que a Açores TSF e o Açureano Oriental, nas suas edições online e impressa, vão fazer do SATA Rally Açores. A Açores TSF vai estar na estrada para dar todas as informações da prova em cima da hora. No Parque de Assistência estará montado um estúdio onde serão recebidos e entrevistados diversos convidados que com as suas opiniões permitirão criar uma visão de conjunto do Rally nas suas mais variadas vertentes. Por sua vez, o Açureano Oriental, para além da cobertura do Rally na sua versão impressa, vai ainda editar o habitual Guia do Rally, onde poderá encontrar todas as informações sobre as equipas, os troços e a melhor forma de chegar às zonas espetáculo. No portal do Açureano Oriental, na internet, poderá aceder a informação atualizada ao longo do dia, ouvir em podcast o Jornal do Rally e assistir a vídeos dos momentos marcantes de cada dia de competição. Os internautas serão ainda convidados a interagir com o site através de um vasto rolo de iniciativas nas quais serão convidados a participar. O principal responsável pela organização do Sata Rally Açores é o presidente do grupo desportivo comercial. Francisco Coelho, em entrevista exclusiva à Açores TSF, confessa que não previa que o clube e o seu principal Rally pudessem estar na posição privilegiada em que hoje se encontram, quando tomou posse dos destinos da agremiação miquelense há apenas dois anos. O meu objetivo primeiro foi, de facto, tentar resolver os problemas do clube, problemas de ordem financeira, e durante esses dois anos resolvemos essa situação e saneamos o clube financeiramente. Ao fim do primeiro ano conseguimos a proveza de que o Sata Rally Açores fosse incluído no calendário de pré-event IRC. Depois foi uma questão, como deve compreender, de grande trabalho junto das autoridades internacionais e, de facto, chegamos a esta magnífica posição que é de estarmos ao lado e de gladiar-nos com um dos melhores rallys do mundo. O caderno de encargos de uma prova do IRC é extenso e exigente. Francisco Coelho deixa alguns exemplos que revelam o nível das imposições a que a organização está obrigada, nomeadamente ao nível da logística. O handbook da prova do IRC era extremamente difícil, muito, muito danso e com muitas questões, nada fáceis de resolver. Transportes, obrigatoriamente, serão feitos por um ferry ou um barco tipo ferry, tipo carga ferry, mas que os carros sejam todos transportados por ser para o pé, digamos, que é a solução que nós adotamos para os Açores, porque as equipes estrangeiras que nos vão visitar, a logística deles, o tipo de transporte que têm, são viaturas muito longas. Nós temos caminhões com 21 metros de comprido, como deve compreender, com 4,60 metros de altura e com 3 metros de largura. São caminhões inéditos que vão aparecer pela primeira vez nos Açores, nomeadamente a Abarth, a Kronos, a Skoda, a Peugeot Portugal, etc. Vão trazer grandes estruturas, depois a Peugeot Francesa, etc. E, portanto, nós não conseguimos arranjar um ferry normal que tivesse capacidade para esse tipo de dimensão. Só houve duas disponibilidades, digamos, neste momento, em termos de disponibilidade no mundo, dois barcos com essa capacidade, um armador grego e um armador espanhol. Nós optamos pelo armador grego, oferecer melhores condições ao clube e, nesse sentido, é o barco que vamos esperar. Nos Açores não há helicópteros particulares civis no ativo, digamos, no sistema de alugar. Tivemos que recorrer a um helicóptero para se proceder às filmagens, porque o aerosporto obriga e obriga, no seu caderno de encargos, que o Rally dos Açores tenha um helicóptero à sua disposição para fazer as suas filmagens. Neste momento, também, como se sabe, não vai haver diretos do helicóptero, mas vai haver diretos, sistemas live do parque de assistência, mas com imagens trazidas também do próprio helicóptero, que vai fornecer essas imagens. Portanto, a transmissão de todas as classificativas e imagens das classificativas vão ser tiradas não só dos automóveis, não só dos helicópteros, bem como também em operadores que vão estar nas próprias classificativas. Há dez dias do arranque do Rally, o presidente do Grupo Desportivo Comercial revela quais as preocupações que ainda se colocam aos organizadores, mas mostra-se confiante que todos os problemas serão ultrapassados em tempo útil. Os principais pontos de resolução são uma gestão, ao fim e ao cabo, não digo gestão de conflitos, porque não os há, mas uma gestão de problemas permanente diariamente, em termos da logística forte da organização do Rally, na preparação do próprio Rally, em termos de prova, a prova está extremamente bem estruturada, está extremamente bem pensada, em termos de segurança temos tudo alinhado, temos tudo bastante organizado, ainda durante esta semana vamos ter cá a Força Aérea Portuguesa, que fará um exercício prévio de avaliação de emergência, juntamente com a Proteção Civil. Durante esta semana tivemos diariamente formação com os nossos controladores, com os nossos marshals, todos, já passaram pelo comercial cerca de 700 pessoas em formação, portanto, durante esses dias, é um número que, em termos organizativos, que ultrapassa qualquer tipo de expectativa, e da nossa expectativa inicial, e a adesão tem sido enorme, agora, como deve perceber, não é fácil fazer essa gestão de problemas diária, não só com a logística forte, que relaciona-se muito com os próprios transportes, quer para os Açores e com a logística, o apoio a todas as equipas que nos vão visitar. Para além das estrelas atuais do IRC, dois antigos campeões do mundo estarão nos Açores, emprestando os seus nomes para aumentar o prestígio do SATA Rally Açores, e que Francisco Coelho revela em primeira mão aos microfones da Açores TSF. Este ano vamos fazer uma surpresa, possivelmente vamos ter entre nós, se tudo correr bem, como está previsto, e já foi aceito, vamos ter entre nós Mark Wallen, o grande campeão de ralís do mundo. Um senhor do mundo, dos ralís, acompanhará o seu filho que corre pelo time Fiat Abarth, António Wallen, mas que virá pessoalmente aos Açores também, independentemente do filho vir ou não, que procurasse nenhuma atividade, porque ele está ligado também a uma marca de automóveis na África do Sul, mas perteriu a ida à África do Sul, e estará em ponta de alegada para assistir ao SATA Rally Açores como nosso convidado. Também teremos Jean-Pierre Nicolas, outro campeão do mundo, de França, o homem francês mais notabilizado, digamos, no mundo dos ralís, que estará também, deverão-se lembrar de todos os ouvintes, que corria com o seu Renault Alpine, Jean-Pierre Nicolas marcará a presença no SATA Rally Açores também. Portanto, são grandes dois campeões do mundo que vêm aos Açores, dois ícones ao fim e ao cabo do desporto automóvel. A primeira edição do Jornal do Rally fica por aqui, regressando à antena da Açores TSF amanhã, no mesmo horário. No mesmo horário. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí